A luz e a verdade provém de Deus. O adversário trabalha nas trevas. A luz da verdade não pode ser oculta. Foi assim desde o princípio. Pelas bênçãos do santo sacerdócio. Adão andou com Deus e conversou com Ele. Ele ensinou essas verdades a seus filhos. Mas a mente deles estava obscurecida pela descrença. Eles rejeitaram as palavras de seu pai. E a luz foi retirada da vida deles. Deus ama seus filhos em todas as eras. Ele revela a verdade por meio de seus servos, os profetas. Mas a maioria dos homens se recusou a ouvir. Eles amavam mais as trevas do que a luz. Os profetas são chamados para prestar testemunho. Eles sentiram a luz de Deus repousar sobre eles. Ouviram sua voz. Viram sua face. Amós ensinou. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A própria luz deste mundo veio à terra. Vinde a mim todos os que estão cansados. Mas as trevas não o conheceram. Ele foi desprezado pelos homens. Eles endureceram o coração, rejeitaram seus servos e novamente a luz foi retirada. Seguiu-se uma longa noite da apostasia. Sobre essa época, Amós profetizou. E irão errantes buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Alguns ainda tentaram reavivar a luz. Mas as trevas imperavam no coração dos homens. E o inimigo da verdade prevaleceu. Acreditar que Deus responde às orações é acreditar que Ele não governa, mas é governado pelas orações dos homens. Não existe revelação. Deus concedeu a cada um de nós. O mundo aguardava uma nova aurora. Uma luz resplandeceria aos que estavam nas trevas. Ela seria a plenitude do Evangelho. Ela seria a plenitude do Evangelho. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E nesse momento, de grande alarme, vi um pilar de luz. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. A luz e a verdade provém de Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o Seu segredo aos Seus servos, os profetas. Olhem para essa luz e as trevas fugirão dela. Amém. 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 Obrigado.